Oi Júnior. Oi Thalita, tudo bem? Tudo, deixa eu te falar, por acaso você tá de brincadeira comigo, você tá me enganando? Você me falou que você tinha um carro bacana, um carro legal pra gente andar, e eu cheguei aqui e você tá de uno, é sério? Uai, mas eu não tô entendendo, você veio por causa de mim ou do carro? Não, me explica uma coisa, você mentiu pra mim, é isso mesmo? Não, eu não menti pra você. Não, porque assim, a gente tava conversando num aplicativo de relacionamento e você conversou comigo, que você trabalhava, falou sobre seu trabalho, falou sobre seu carro, mas eu cheguei aqui e você tá num uno, é isso mesmo? Sim, mas o que é que tem? Você veio por causa de mim ou do carro? É, então, é porque assim, eu me senti enganada, entendeu? Eu tô me sentindo enganada, porque não foi isso que a gente conversou, não foi isso que a gente conversou, eu cheguei aqui e te vejo num uno, não tô se entendendo. Uai, mas eu não tô entendendo. Então, eu quero te dizer uma coisa, assim... Você veio por causa de mim ou do carro? Não, eu vim por causa de você, não tem nada a ver, só que eu tô me sentindo enganada, entendeu? Se você tem um uno, eu vou... pra mim não dá. A gente nem começou, então pra mim já vai terminar aqui, entendeu? Você não quer não? Não, pra mim não dá não. Tudo bem, então. Tudo bem, tchau. Espera só um pouco. Júnior, espera um pouco. O que é que você quer? O seu carro é esse? Sim, é. Sério? É, claro. Mas por que que você tava aqui, então, no uno? Tô esperando aí pra ficar mais fácil de você me ver, de você me localizar, mas você veio, foi atrás de um carro, não foi atrás de mim? Não, assim... Deixa eu te falar. Eu tô procurando uma pessoa parceira, companheira, amiga, não uma interesseira. Não, mas a questão não é essa, assim, eu só me enganei, que nem eu te falei, hoje em dia, muita gente, acontece o quê? Muita gente acaba, é... falando algumas coisas que não são verdade, entendeu? É, no... nos aplicativos, nas conversas, eu me senti enganada quando eu vi você do lado do uno, sendo que você me falou outra coisa, que você tava... Olha, Thalita, deixa eu te explicar uma coisa. Ah. Muito obrigado, mas quem não quer sou eu, agora, quem não quer sou eu. Não, mas, assim, a gente pode ter uma oportunidade de a gente conversar, porque, como eu falei, eu pensei que era seu, e que você tava mentindo pra mim, na verdade a gente pode sair, a gente pode conversar, tem uma lanchoneta aqui perto, né, aqui duas ruas depois... Então você tava procurando um carro? Não, não tô procurando um carro, não, não é isso, nada a ver. Se agora você tá achando que eu sou interesseira, é isso? Ah, não, é claro. Não, mas eu não... Não, mas eu não sou interesseira, o problema não é esse. O problema é que eu me senti enganada, porque você me falou uma coisa, eu chego aqui e você tá do lado de um uno, entendeu? Sim, o que é que tem, Thalita? Não, não tem problema nenhum nisso, mas, assim, eu me senti... Não, não me parece que não tem. Não, eu senti que você tava me enganada, dizendo que tinha uma coisa e não tinha, entendeu? É, não... Você me entende? Mas, assim, a gente pode conversar, entendeu? A gente pode conversar, a gente pode sair ali, tomar um chope, fazer alguma coisa legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Então você vai me deixar aqui na rua? Sim, claro. Agora quem não quer ser eu. Você não quer mais. Então quer dizer que você gosta de... Se eu tivesse um carro velho, você não me queria. Não, a questão não é essa. Você gosta de coisas novas, é isso? Não, a questão não é essa aqui. Já expliquei, acho que você entendeu. Não, Thalita, muito obrigado, viu? Não. Passar bem, mas... Eu aguento que não quero mais. Não, você não vai mais conversar comigo? Não tem mais conversa nenhuma? Quando você perceber que ela quer você pelo que você tem e não pelo que você é, saia sem dar nenhuma satisfação.